É aquele ditado né, você pode ter a posse de bola que for, você pode cantar a mulher a noite inteira, vem um em cinco minutos e leva a sua mulher. Sobre a posse de bola eu vou te contar uma historinha do que é a posse de bola. A posse de bola é o seguinte, teve um cara que pegou uma mulher bonita e levou ela pra jantar. Levou pra jantar, luz e velas, conversou bastante com ela, saiu do restaurante e foi pra boate. Isso ele pegou na casa dela umas nove horas, ficou jantando até umas onze e meia, meia-noite, levou ela pra boate e ficou até cinco horas da manhã com ela. Gastou uma saliva monstruosa. Aí na boate chegou um amigo meu e conversou com essa mulher quinze minutos, levou ela pro motel. Entendeu a moral da história? Pra quem não entendeu eu explico outra hora. Então a posse de bola, gastou a saliva, oito horas, sete horas. Em quinze minutos meu amigo levou pro motel. Ganhou o jogo. Feliz ano novo. E aí угvim E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintal